Lá vem a máquina, vai preencher o agudão né? Lá vem a máquina pegando, vem pegando. Lá vem a máquina, vai preencher o agudão né? Olha só que coisa bonita, lá vai a máquina, vai preencher o agudão, olha que coisa bonita Lá vai a máquina, vai despejando, veja só que coisa bonita. Olha a máquina despejando o agudão, olha como é bonito, tá vendo aí? Olha a máquina despejando o agudão. Olha a máquina despejando o agudão. Olha a máquina despejando o agudão. Olha a máquina despejando o agudão.